Pode falar de novo. Pode falar de novo. Pode falar. Pode falar de novo. Pode falar de novo. Pode falar de novo. É isso, pessoal! Quero aproveitar, galera? Quero aproveitar, aproveitar aqui o espaço, o mestrão. Quero pedir obrigado, entendeu? Por... Tenho cuidado pro ombro, minha produção que eu tive. Graças a Deus esse cenário foi seu sucesso e espero melhorar cada dia mais. Nice! Vereador 2012! Alice Davis!